Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta E um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Sua vida era torta E um dia um homenzinho torto Jesus endireitou A Bíblia encontrou E tudo que era torto Jesus endireitou Jesus endireitou A Bíblia encontrou Jesus endireitou Jesus endireitou Jesus endireitou Yeah! Jesus endireitou Não entendi Hihi!